Oi gente, hoje nós vamos fazer um vlog super diferente que eu nunca fiz aqui, inclusive quero trazer mais vlogs em brechó Mas não só é um vlog em brechó, como é um vlog que é um brechó por quilo Eu nunca fui nesse brechó e nenhum por quilo, é a primeira vez Que inclusive eu conheci pelo Instagram da Lara Sanders, que eu tenho até um vídeo com ela aqui no canal E eu fiquei muito curiosa e vocês também me pedem pra ir em brechós mais em conta Porque os aqui perto de mim geralmente tem um preço mais elevado Então hoje nós vamos conhecer como é um brechó por quilo Vamos mostrar tudo direitinho, vamos lá Gente, cheguei, olha o tanto de pilha de roupa que tem atrás de mim Aqui é o seguinte, a gente pode... é por quilo, né? Então cada uma tem uma plaquinha Ó, tem a plaquinha aqui falando quanto é o quilo e tudo mais, qual tipo de peça que tem E aí a gente pode simplesmente subir em cima do monte pra fazer a garimpagem Então tipo, eu tirei meu sapato agora Ó, minha meia tá até furada, que delícia Tirei meu sapato agora porque eu vou subir em cima desse monte pra procurar roupa Que no caso eu quero coisas de oncinha Então eu vou meter a mão aí É a primeira vez subindo em um monte de roupa pra garimpar Gente, eu estou aqui na pilha de peças atuais Feminino e masculino, R$60 o quilo Achei essa brusinha que eu achei muito fofa Pra usar no dia a dia pra ir na faculdade, no verão, assim Com acessórios, meu cabelo solto, soaçante Porque também eu tenho que imaginar o quanto é isso, né? Eu já imaginei tudo, amei Olha, eu estou provando esse casaquinho Que a gente tá falando só que a modelagem dele não tá muito boa Aqui debaixo da manga Mas, gente, pelo preço Eu achei bonito e não dá pra ver, na minha opinião A Letícia disse que dá Olha essa parte só de jeans R$85 o quilo, gente Meu Deus do céu Muita coisa Gente, olha essa calça verde Que a gente achou A Letícia não quer levar Letícia, leva a Letícia Eu acho que não vai caber em mim Claro que vai caber em você, Letícia A gente ajuda, mano A gente acaba na cintura, mas a gente acaba no quadril A gente vê depois isso Foi aqui, ó Nesse monte de jeans masculino R$85 o quilo Olha ali Aba infantil Aqui tem um monte que eu mostrei primeiro Ali tem roupa de cama Calça, mais calça, jeans, jeans, jeans A gente acha que eles fabricam aqui também Porque tem um monte que são, tipo, de lote, assim Da mesma marca Aqui tem coisa de decoração Eu acho, cortina E vestido de festa Olha que doideira Gente, já estou em casa Vou mostrar agora O que eu comprei Com R$140 Deu R$140 minha compra no breast shop E eu comprei Esse casaco Amarelo Que eu achei uma graça Eu não me lembro quanto era o quilo dele Mas, ó Tipo... De frio, assim, sabe? Deixa eu colocar O que você achou? Eu gostei Ele tem uma modelagem meio torta Tem? Mas ele deve ter sido, tipo, R$20 Aí comprei Essa blusinha aqui, ó Só que essa daqui veio manchadinha um pouco Mas ela deve ter sido, tipo, R$5 também Meio ano 70 É Eu imaginei ela cheia de acessórios Tipo, dourados, assim Uma coisa bem divertida De um domingo de dia Aí comprei esse conjunto Que era pra dar uma personalizada nele, assim, ó Nossa, eu gostei É uma saia e um top Tipo, um vestido, sei lá Só que, assim Dá pra fazer uma blusinha legal Dá E tinha vários Eu acho que era de lote Que eles botaram lá Aí eu comprei essa calça Que é, tipo, muito maior que eu Que ela tá... É R$42, eu acho Porque eu comprei pra... Não, não Acho que deve ser R$40 É, R$42 Que eu comprei pra diminuir a cintura E ficar bem grandona embaixo, assim Nossa, não lembrava de ter comprado esse É uma bermuda meio suja, sabe? Tipo Só que eu acho que era pra personalizar Que eu não vou usar de bermuda Ah, lembrei Eu quero fazer um mini-me short Ah, tá Com esse cois grossão E essa calça de oncinha Sim Tá muito Tcharam Muito diva, né? E ela é flare, ó Tem as perninhas maiores Então foi Uma Duas Três Quatro Cinco Seis peças por R$140 Foi bom, né? Tipo isso Foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Obrigado.